Muito bem, infelizmente nosso último bloco do Conexão Musical, mas ainda tem uma história, tem uma água para rolar aqui. Vamos falar do CD. Conta um pouquinho para a gente como é que aconteceu esse CD. Nós temos muitas composições, então nosso pai, que na realidade é o nosso pai torcinador por enquanto, resolveu apostar no nosso trabalho, acredita muito que vai dar certo. Então eles vão levar a gente para a Goiânia para cantar, gravar e fizemos mais de 10 mil cópias, começando a distribuir e todo mundo está curtindo. Então é um CD bonito, eclético, tem a rocha, forró, música romântica. Então a gente espera que o público aceite cada vez mais. E antes de vocês irem gravar o CD, vocês já tinham ido para o ambiente de estúdio? Como é que foi? Foi a primeira vez? Como é que foi a experiência? Bom, nós já tivemos a experiência no estúdio, gravamos três músicas equipadas, inclusive duas delas estão gravadas no CD, porém com gravações na igreja também. Ah, tá certo. E a agenda? O que tem aí para frente? Para a gente poder se programar em casa? Dia 1º fizemos um show no Sagarana, estava lotado, todo mundo curtiu, a galera cantando com a gente, dançando. Então hoje, dia 17, a gente veio cantar no Carmo, numa festa do Rotary, que convidaram a gente para fazer uma festa fechada. E dia 30 de novembro, na Enjoy, também nos convidaram, falando em guates, que a gente sempre cantava em guates aqui com participações. Agora que a gente veio começar a cantar show mesmo, porque todo mundo estava gostando e pedindo, sempre que a gente cantava pediam mais um, enfim. Então, a gente veio divulgar nosso trabalho, escrever CD e a agenda só vai crescendo, graças a Deus. É isso aí, então vamos deixar os contatos, porque o pessoal ouviu, o pessoal ficou com gostinho na boca, ou vocês estão falando que estão indo embora, então deixa o telefone para o pessoal entrar em contato. Bom, o telefone de contato é 34-9975-6181. Vou falar com o Valmir. Rede social? Facebook, Victor Lara. Twitter, arroba Victor e Lara, underline. E nosso site também, que daqui a uns dias vai estar no ar, www.victorylara.com.br. Vai estar tudo escrito para vocês aqui em caracteres, para vocês anotarem e não deixarem de ligar. Claro, todo programa a gente fala dos artistas fatenses, que são muito bons, já tem muita gente indo embora, né? Então é bom, pessoal... Quando a gente vai embora, ou a gente volta, sim, mas com certeza, e show, isso é independência, né? Mas a gente deixa o recado, porque a cidade pouco valoriza, infelizmente. Verdade, são de casa, não fazem lá. É, então todo programa a gente fala que é para o pessoal abrir o olho. E lembrando que nosso programa também pode ser assistido pela internet, www.negociasuguinte.com. E eu deixo o meu muito obrigado por mais uma semana. Um super beijo, semana que vem tem mais. E vamos encerrar o nosso programa com música, claro. Tempo certo. Tempo certo é o favorzinho que a gente tem também, né? Legal, todo mundo curte, porque pega o público mais jovem, o mais velho também, o mais idoso, por falar sol e lua, enfim. Então, romântica sim, meio animada agora. Então, vamos lá. Acho que é o tempo certo, pra falar de amor, não é verão, não é inverno. Não faz chuva nem calor, mas meu coração está aberto, com as nuvens e as estrelas. Não sei se estou apaixonado, mas te quero do meu lado. Você é a razão do meu viver. Eu sou o sol, você é a lua. Eu sou o mar, você é o céu. Estou te esperando aqui na rua, pra te dizer minha vida é sua. Pois eu te amo, meu amor. Eu sou o sol, você é a lua. Eu sou o mar, você é o céu. Estou te esperando aqui na rua, pra te dizer minha vida é sua. Pois eu te amo, meu amor. Estou te esperando aqui na rua, pra te dizer minha vida é sua. Pois eu te amo, meu amor. Pois eu te amo, meu amor. Legenda Adriana Zanotto